Fala viajante, seguimos aqui hoje com mais uma praia pra vocês né filha, hoje a gente tá onde, conta aí, na praia de Itacoaras, na praia de Itacoaras, a gente vai rodar ela toda pra mostrar tudo que dá pra fazer aqui, tudo que tem de bom, é uma praia muito bonita que fica aqui também na rodovia Interpraias, como foram as anteriores aqui dos outros vídeos, se você não conhece Interpraias, já tô deixando um card aqui pra você saber como chegar aqui, como é que funciona, e vamos lá curtir né filha? Bora! Bora lá! E olha só, pra quem vende carro viajantes, essa é uma praia que tem um amplo estacionamento aqui na frente, obviamente nos meses de verão, muitas vezes tem que acabar pegando um estacionamento particular, porque fica lotado, e aqui a gente começa aí ó, gostei dessa frase, você não está destruindo a natureza, está destruindo sua condição de vida nesse planeta, é isso aí galera, vamos cuidar das praias, de todas elas né filha? E cuidar da natureza. Ó, tem esse deck aqui, um dos acessos, são vários acessos por meio desses decks aqui, ao longo da praia, a gente tá no primeiro acesso, que é o acesso aqui ao norte da praia, certo? E aí a dona Lalinha, tá, bem mais fácil chegar aqui em Taquara do que Taquarinhas né filha? Pra quem não viu Taquarinhas, é uma praia que tá bem aqui ao lado, que é uma praia totalmente deserta, já assistam o vídeo, tá aí no card também, é uma praia muito linda. Olha só, o aviso de proibido equipamentos sonoros, respeitando as regras da bandeira azul, e falando em bandeira, aqui tem bandeira vermelha, o que que significa meu amor? Que é perigoso. Que é perigoso, então... É, então criancinhas, atenção, deixa eu tirar o meu chinelo aqui, do Mickey, da Lala do Unicórnio, e vamos caminhar um pouquinho. Olha só, é, depois a gente vai até ali no sul da praia, onde ficam parados os barcos, onde tem muitos restaurantes bons também, mas agora a gente vai caminhar aqui até esse, esse costão ali, a Pedra do Ovo. Vou jogar uma imagem aérea pra vocês verem que bonita que é essa parte ali da pedra e tal, e a vista que se tem, as vistas aéreas aqui da praia. E hoje tá meio nubladinho, né filha? Mas tá gostoso, né? É gostoso pra caminhar, não pegar aquele solzão quente também. E é isso aí, vamos curtir com a gente essa caminhadinha até o costão aqui da praia de Itacoaras, galera. Olha só que linda essa parte da Restinga aqui, viajantes. Realmente é uma praia muito bonita e a gente já tá aqui, no extremo norte da praia de Itacoaras. Vamos, quer andar um pouquinho nas pedras ali, filha? Quero. Você adora, né? É. Essa é a Lala Aventureira, galera. Lala, Lala, Lala Aventureira. E olha só as formações. Opa, tá saindo um solzão agora aqui, que é bom também. Ai, é que dá, hein? Dá pra se jogar aqui em cima, filha. Bora? Vamos. Agora eu vou. Desligar a câmera pra te dar um pezinho pra você subir aqui nessa pedra. Lala já tá aí em cima, agora o papai vai subir. Dá uma mão aí, filha. Vai, papi. Ai, ai. Olha, papai forte. Quase um ninja. Só que não. E olha só, aqui dessa pedra, dá pra ver as pegadas ali. A galera vai andando. Quer mais um pouquinho? Vamos. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Já dá pra tirar uma foto lindona, hein? Olha aqui. Ó. Clique. E vamos descendo aqui. Tem um caminhozinho. E vamos que vamos explorar. Aqui é bem tranquilo, ó. Super de boas, né, Lala? Olha que da hora. Olha que visu lindo, né? Ó. Cuidado aí, ó. É, não vai pra lá não. Vem pra cá, garotinha. Tem pegadinhas de doguinhos também por aqui, ó. Daguinhos da lindinha. Olha que lindo esse lugar, Lala. Nossa. Uau, né? O que você tá achando? Muito da hora. Muito da hora. Muito da hora. E vamos que vamos. Mais pedra. Mais pedras por aqui. E daí aqui vira muita pedra. Acho que tá legal, né? Deu, né? Tá, também um pouquinho. Curtir aqui um pouquinho. Você quer ir mais um pouco? Então vai. Só tem que tomar cuidado aqui quando a maré enche, né? Aí fica um pouquinho mais difícil de passar. Mas agora tá bem tranquilinho. Aí, ó. Agora deu, né, filha? Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso esse lugar. Olha isso. É isso aí, galera. Vocês pediram mais vídeos na natureza numa enquete que eu fiz há pouco tempo aqui. Uau! Aqui no YouTube. Levei um banho aqui. E tá aí, ó. A natureza pura pra vocês. Que lugar maravilhoso. Que passeio fantástico. E bora continuar, porque tem mais. Bora, Lala. Vamos passar rápido por aqui. Olha só. Porque pode vir uma onda a qualquer momento. Corre lá, filha. Olha só onde a gente vai passar. Será que dá? Bora, 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 bora. Corre, corre. Tá se divertindo? Não tô. Não tô, não tô. Então vamos lá. É o que eu falei da maré. Vai subindo. As ondas aqui. São fortes. Mas é isso aí. Se tomar cuidado, é diversão pura, né, filha? Bom, viajantes. Tá vista então aqui a parte norte, né? Esse canto norte aqui da praia de Itacoaras. Agora a gente vai ali no centro, né? Região central da praia. E depois no sul. No extremo sul da praia. Paramos aqui em outro lugar, né, filha? E agora a gente tá aqui no centro da praia, pra vocês verem. Aquele estacionamento que eu falei, que é o estacionamento público, né? Que pega toda a orla aqui. Já tá lotado aqui, é ponto de ônibus, então não pode parar. Então a gente parou aqui numa travessinha. E aqui, como eu tinha falado pra vocês antes, ó, aqui já tem restaurante. Lá no sul também tem. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui e na parte sul a gente vem com frequência, né? Lá, já naquele canto norte ali, como não tem esse tipo de serviço, então a gente acaba não parando lá. Na verdade foi a primeira vez que a gente foi lá agora, né, Lola? Então é isso aí, ó. Aqui tem churrasco, tem peixes, enfim. São restaurantes bem bons, que tem aqui na praia de Itacoaras, também tem lojinha... Deixa a moto passar, senão vocês não me ouvem. Lojinha com diversos produtos aí de praia. E aqui vamos lá pegar a faixa de pedestre aqui, pra gente conhecer o centro aqui da praia de Itacoaras. O acesso aqui é bem tranquilo, ó. Aqui não tem o deck, mas tem esse caminhozinho aqui de areia, né, protegido aqui por pedras e tal. E aqui a restinga, né, galera? Lembrando, um recado que eles sempre colocam aqui, que restinga não é banheiro, então... Tem banheiros nos restaurantes ali, então não vamos fazer nossas necessidades nas restingas, por favor. E olha só, a dona Lavínia acabou de fazer uma pergunta interessante. Ela falou, papai, aqui o mar é mais calmo? Hoje tá mais calmo, né? Só que também ele é de tombo. Então você entra aqui rapidamente, ele afunda. Bom, a gente tava ali, naquele costão, não sei se dá pra ver bem aí na imagem. Deixa eu dar uma panorâmica aqui da praia pra vocês. E é isso. Agora a gente vai lá naquela pontinha ali, no canto sul da praia. Lembrando que tem posto de salva-vidas ali. Pra cá não tem, tem mais um ali, ó. Então tomem cuidado, porque nem sempre o mar tá calminho desse jeito. Mas é uma praia muito gostosa, né, Lola? Você gosta daqui? Sim. É muito legal. Outra coisa muito importante pra falar sobre Itacoaras, galera. É, como eu falei pra vocês, ali na parte norte não tem restaurante e tal. Então lá costuma ficar bem vazio. Aqui na parte central, mais ou menos. E ali no sul vocês vão ver que a praia já vai tá bem mais cheia. Então pra quem gosta de sossego e quer um restaurante, aqui essa parte central da praia vai atender bem. E aí, tá rolando churrascão aqui no restaurante. Olha só que bonito. Churrasco na Brava, na Brasa. R$69,90. Na Braba. Na Braba. Restaurante Brisa do Mar. Procurem nas redes aí pra ter mais informações sobre cardápio e tal. Restaurante bem legal, bem frequentado. E agora a gente vai lá pro sul da praia. Lembrando que aqui, aqui também tem opções de pousadas e tal. Hotéis. Algumas opções, né? Então tô deixando o link aí na descrição também. Se você quer se hospedar aqui, fica aí colado na praia. Uma praia tranquila, gostosa. Então você já pode fazer sua reserva e vir curtir aqui a praia de Itacoaras. Consegui uma vaguinha aqui no sul da praia, galera. Na hora o carro tava saindo. Ainda não é lixeira. Não é lixeira. É isso aí. Olha que bonita essa entrada. Eu tinha falado lixeira. Olha que bonita essa entrada da praia, galera. Dá bem aqui no Poço Salva Vidas. Vim aqui mais pra mostrar aqui pra vocês, porque depois a gente ainda não tá lá no extremo sul, onde eu quero mostrar o restaurante pra vocês. Os restaurantes, na verdade. Mas aqui também é bem bacana, olha só. Já tem uma estrutura, tem aluguel de cadeira de guarda-sol aqui também. E ali os restaurantes. Vamos saber o preço das cadeiras, filha, do guarda-sol? Vamos descobrir já. Bom, já peguei as informações aqui, galera. 20 a cadeira, 40 o guarda-sol, certo? Agora a gente resolveu ir pela praia mesmo, até os restaurantes. Que é mais gostoso, né, filha? Já tá se divertindo, tá correndo aqui. Ó, como eu disse pra vocês aqui, a praia já fica bem mais movimentada. Ó, serviço de praia chegando. É isso aí, a galera vem e costuma passar o dia todo aqui. E hoje a gente deu uma sorte que o mar tá bem calminho. Vai querer entrar, filha, um pouquinho? Hã? Vai querer entrar? Um pouquinho. É, tá gelada? E olha só, aqui eu falei pra vocês sobre os barcos ali, ó. Segurei, garoto. Os barcos ali, eles vêm aos montes pra cá. Pra curtir esse cantinho aqui, bem gostoso da Praia de Itaquaras. Olha só. Praia lotada, já é um sabadão. O tempo tá legal, tá firme, apesar de nublado. E mais pedra pra gente subir. E mais pedra pra gente subir. Aqui também tem uma trilha que vai ali por trás e vai até lá no final. A trilha a gente vai deixar pra um outro dia, tá? A trilha vai ser um vídeo especial aqui no canal também. Fiquem de olho. Aliás, né, se você tá vendo até aqui, por favor, já deixa um like aí, se inscreve no canal pra continuar acompanhando a gente, as belezas naturais por onde a gente passa. Ali tem um restaurante, ó, o restaurante Itaquaras, certo? E aqui na frente tem o restaurante das antigas. Até passei ali na frente pra ver o estacionamento, mas tava lotado. Custa 30 reais. E agora eu acho que a gente vai... Que tal tomar um açaí? Bora! Bora! A Lavínia, pra quem não sabe, ela ama açaí. Deixar ela vive de açaí de noite. E vamos finalizar com o açaí lá, aqui no das Antigas. E quero mostrar o cardápio deles pra vocês também, os preços. Eu sei que vocês adoram que mostra o preço. Então, bora lá. Olha só, enquanto a gente caminha aqui até o vinho, eu já perguntei pros garçons ali do das Antigas sobre esses guarda-sóis. Esses aqui da Corona, os marronzinhos aí que vocês estão vendo. É gratuito pra quem consome 100% no restaurante, tá? Agora, se você quer trazer um cooler pra economizar com bebida e tal, aí eles cobram 20 reais por item, tá? 20 por cadeira, 20 por guarda-sol, enfim. Mas também pode rolar uma negociaçãozinha, dependendo do consumo, né? Então é isso aí. Imagina se a Lavínia não ia querer subir as pedras antes de comer o açaí, né filha? E aqui é lindo, olha só. A vista top que a gente tem aqui da praia. Aqui acho que vai pra aquela trilha que eu falei pra vocês, eu também nunca fiz. Vai ser uma novidade pra mim. Mas é um pouquinho longa e como já tá tarde, a gente tá com fome, né, meu amor? Então vai ficar pra outro dia. Tem o pessoal aqui, ó, essa menina, aquele rapaz ali. Dá um tchauzinho aí. Galera de São Paulo que já acompanha o canal. Reconheceu a gente aqui nas gravações. Olha lá. Eram de São Paulo, acompanhavam o canal. Hoje eles moram aqui. Bom demais. Agora sim, vamos conhecer. Vamos conhecer não, que a gente já conhece. Vamos ali no Das Antigas pra mostrar pra vocês. Tava mostrando aqui as lixeirinhas. Olha que lindo, cuidado deles. Vamos, filha. Matar sua vontade de tomar açaí hoje, hein? Vamos lá. O lugar aqui é bem bacana. Várias mesas, ó. É bem grande. E a galera vem. Tem gente que vem só pra almoçar, que nem tá na praia, mas vem curtir o restaurante. E conforme prometido, viajantes aí, ó, os precinhos do Das Antiga pra vocês. Dá um pause aí pra poder ver direitinho. A gente foi de açaí. Aqui, ó. Açaí com morango, granola. Lá lá também quis leitininho. E aqui atrás, as bebidas do Dasa. E olha só a nossa tigela de açaí. Que caprichada, hein? Deixa eu ver essa carinha, se tá carinha de feliz. E agora vamos comer. Bora. E aí, Lá lá, tava bom açaí? Tava. Quase comi a tigela. É, quase comi a tigela. Não ficou uma granolinha pra contar a história, né? E olha só essas combosas das antigas que ficam aqui também. Que bonitas. Olha só. Olha essa pintura da tartaruga. Essa é linda, né, Lá lá? É. E é isso. Acho que a gente conseguiu passar aqui um pouquinho de cada coisa aqui de Taquaras, né, filha? Acho que deu pra vocês terem uma noção. A gente espera que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se você quer ir aqui de paraquedas. É, e continua acompanhando aí o nosso conteúdo que a gente sempre vem com coisas legais e diferentes pra vocês. Valeu e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!